Os projetos estavam parados por problemas como falta de repasse de verba ou abandono da empresa contratada para fazer o serviço. Ao todo, o governo federal vai destinar 2 bilhões e 73 milhões de reais para a conclusão dos empreendimentos. O presidente Michel Temer afirmou que boa parte das obras deve ser retomada já nos próximos dias e que a medida vai ajudar a gerar empregos. Portanto, todos os estados e 1.071 municípios terão obras sequenciais. Isto pode gerar, numa estimativa muito rápida, pode gerar até 45 mil empregos. Portanto, esta tese de prosseguir nas obras que estão paralisadas tem em vista exatamente aquilo que o nosso governo quer, ou seja, gerar empregos. Segundo o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, vão ser permitidas pequenas alterações nos projetos para que os municípios e estados em dificuldade financeira possam fazer a contrapartida para a execução dos projetos. Nós também estaremos permitindo que os órgãos façam um adiantamento de 5% do valor da obra para incentivar o município, a empresa a dar continuidade da sequência e execução da obra. Nós também estaremos definindo prazos para conclusão e início dessas obras que, se descumpridos, ensejariam uma punição daquele executante. O cidadão vai poder acompanhar de perto o andamento das obras. Na próxima semana, vai estar disponível nas lojas de aplicativos para celular o programa Desenvolve Brasil. Por meio dele, qualquer pessoa vai poder acompanhar o andamento da obra e fazer comentários ou denúncias sobre o projeto. É um passo muito importante que o governo dá na direção da implantação do governo virtual, que nós estamos trabalhando já há meses, e o Ministério do Planejamento há anos, em que nós estamos somando esta conjugação de esforços já desenvolvidos lá no Ministério do Planejamento há tanto tempo, com um programa que encontramos aqui na Casa Civil e resolvemos fazer com que ele fosse implementado. Nós queremos fazer um processo de interação e integração entre a cidadania e o governo. O cidadão poder acompanhar tudo aquilo que o governo está fazendo.